Música Salve salve rapaziada do canal Amite 1914, eu sou o Bruneira, estou aqui com o Gerson Guarino para trazer uma notícia de última hora importantíssima G, o Lanús acaba de anunciar a venda do José Manuel Lopes ou Flaco Lopes para o Palmeiras o interessante é que o clube anunciou que está vendendo 70%, ou seja, 30% permanece com o Lanús, né G? É isso aí, a negociação que se arrastava com problemas tributários, tudo parece que chegou ao fim e agora, tudo certo, José Manuel Lopes é jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras em breve vamos passar os valores exatos para a negociação mas o que nós já sabemos é que 70% é do Palmeiras É isso aí, então, após o Merentiel, Lopes é um novo recurso faltando agora apenas o Palmeiras anunciar oficialmente o Lanús, clube argentino que hoje joga o José Manuel Lopes já confirmou essa venda e desejou sorte e agradeceu por isso Tá bom? Esse é o canal Amite 1914, TV Verdão Play deixa o like no vídeo e se inscreve porque é muito importante é nóis, avante palestra é nóis é nóis